Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 68 processos da pauta nº 144 na terça-feira, 28 de setembro. Também participaram da sessão remota os Conselheiro Sérgio Cardoso e Francisco José Ramos, o Conselheiro Substituto Vasco Cícero Jambo e o Procurador de Contas Henrique Pandim. Foram aprovados admissões, pensões, aposentadorias e balancetes. Compuseram a pauta processos das cidades de Acreúna, Goianésia, Gouverlândia, Palmeiras, Paraúna, Rio Verde, entre outras. A sessão pode ser revista no canal do TCM no YouTube. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. AO EHO AO EHO A CIDADE NO BRASIL